Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Edital, falta pouco para ser, poucos dias para ser divulgado o tão aguardado edital para soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo um like mais a mais geral. Pessoal, se levarmos em conta tudo o que foi divulgado ao longo do ano, estamos a poucos dias da publicação no edital. Rolou boatos de que dia 19 de dezembro de 2022 sairia o edital da PMERG, beleza? Mas essa informação foi desmentida, inclusive falando até isso aqui no canal sobre o assunto, beleza? Mas o governador Cláudio Castro já anunciou a autorização do edital e o próprio comandante da PMERG tem um imenso desejo de lançar o edital esse ano e provas em 2023, beleza? Então, eu estou passando aqui para deixar esse recado para a galera aí continuar estudando, continuar se dedicando para o concurso. Esse concurso aí, você que está chegando agora, você que decidiu aos 45 do segundo tempo em fazer o concurso, viu que, ah, eu tenho os requisitos, eu tenho aí a qualificação para participar da prova, a gente sabe que a idade é de 18 a 32 anos, é necessário ter a carteira nacional de habilitação na categoria B ou superior e ter que ter aí o ensino médio completo, né? Mas se você estiver em fase aí de conclusão, pode fazer também sem problema nenhum. Então, se você viu que atende a esses requisitos, Rodrigo, eu não tenho carteira, pode tirar depois também, a permissão para dirigir, eles aceitam também, tá? Então, você que decidiu, mudou aí o conteúdo programático da prova. Agora, no concurso da PEMERD, vai cair português, matemática básica, legislação aplicada PEMERD e aí matérias de direito, né? Então, você tem que se atentar a isso, principalmente direito processual penal, penal, ali são noções, né, pessoal? Não precisa você se aprofundar. Mas é interessante você fazer o quê? E adiantando algumas matérias, alguns temas que são relevantes aí nessas disciplinas que eu citei. Português, principalmente, vai ter um teso considerável na sua prova, então você tem que dar o gás em português. Redação também, vai cair redação, muita gente fica na dúvida, vai cair redação também, beleza, pessoal? Então, eu canso de falar isso aqui no canal e eu vou continuar falando, beleza? Que ele é você ou não, porque aqui a gente recebe pessoas novas, né? Aí tem gente que chega aqui e começa a falar, ah, tem que falar, então, parceiro, se não gostou, beleza? Claro que a sua presença aqui é muito importante, mas se você gostou, vai seguir o outro, beleza? Então, gente, um recado aqui que eu tenho para passar também é que esse concurso da PEMERD, vão ser aí 2 mil vagas, 180, 1.800 para homens e 200 para mulheres, mas eu creio que eles vão convocar muito mais do que isso. Eles vão convocar, vão aproveitar aí boa parte dos aprovados, vão chamar todo mundo, se não estiverem aí no cadastro de reserva, eu creio que vai chamar geral. Então, tem que treinar, são diversas etapas para esse concurso, não pode marcar bobeira. Você que é homem, principalmente, cuidado com os B.O.s, cuidado aí com briguinha, com namoradinha, esposa, cuidado para não ter ocorrência, para não ter dor de cabeça, beleza? Enquanto isso, também eu recomendo você ir fazendo questões, estudando através de materiais atualizados, aí na descrição desse vídeo nos comentários tem o melhor para você estudar para esse concurso, material completo, didático, tem tudo o que você precisa para ter a melhor preparação do concurso da PEMERD, do estado de Rio de Janeiro, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que você tenha curtido a matéria, eu fui.